Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, mas deixa o likezinho no vídeo só pra dar uma força aí pro canal. Hoje é segunda-feira, a gente vai fazer aquele nosso tour lá, pra mostrar o que tá disponível pra nossa alegria. Rapaz, que varo foi aquele que veio, hein? Nossa, o varo ruim, aquele varo foi ruim, meu Deus do céu. Bom, tô aqui, né? Nossa, segunda-feirinha, a gente vai tá fazendo aqui, ó, deixa eu pegar aqui no meu inventário, é mais fácil. Você pode vir aqui, equipamento, inventário, tá, a gente vai usar o que, ó, essência de aço, né? Essência de aço, essência de aço, tá, a gente vai gastar isso aqui, a gente vai fazer aí, vai gastar no Tenchim, tá? A gente vai também usar fragmento de Rivens, fragmento Riven, belezinha, e garra de patos, tá? Garra, opa, garra de patos, tá? Tem uns 60 aqui. Belezinha? Aí eu vou falando pra vocês da Unique Farma também, show? Seguinte, tá, a gente vai fazer a primeira coisa, a gente vai vir aqui, ó, sindicatos, vai aqui, bem aqui em cima, diversos, e tem aqui, ó, com clave neutro. Tá, a gente vai falar com o nosso Tenchim, belezinha? Aqui a gente gasta a nossa essência de aço. Lembrando que pra você ter essência de aço, você tem que fazer o quê? Liberar todas as paletas, todas as missões, vai dar 250 missões, mais ou menos, tá? E você tem que fazer uma guerra, e liberar o susto pela parede. O cachorro tá latindo aí embaixo, né? Espero que não atrapalhe um pouco o vídeo aqui. Já começa. Seguinte, né? Estamos aqui com o nosso Tenchim, honra do percurso de aço. E essa semana temos aqui, 30 de mil de Endo. Não é ruim, tá? 30 de mil de Endo. Só que sim, são 150, 300 de aço, eu prefiro fazer lá em Demos com a mãe. Faz a quinta missão com a mãe, aí você pega Ayas e pega Endo, melhor, tá? E aqui, sempre eu passo aqui, eu pego um Decorador de Riven. Quando tem um Riven meio chatinho de abrir, eu uso isso aqui. E aqui, sempre deixo 10. Isso aqui a gente põe adaptadores pra deixar nossas armas primárias e secundárias mais fortes, tá? Beleza? Também tem aqui, ó, pacotes de curvas e relíquias. Pra quem tá farmando ainda um pouquinho do Nautilus, do... Ó, tô com o Nautilus aqui, ó, tô acabando, acabei de pegar ele, tá? Vou trazer aí uns... Uns videozinhos aí do... Rapaz, a Gara tá forte, cara, se você ver... Eu vou trazer primeiro o vídeo da Gara, se você tá vendo, eu vou jogar nas lives aí. Depois eu trago o vídeo do Nautilus. Pode ingressar meu Cevagoff aqui, ó, eu nem vou adiantar. Vou esperar que fica pronto, que eu tenho dó de gastar minhas platininhas, rapaz. Eu gasto no sorteio, mas aqui pra adiantar as coisas, rapaz, eu deixo aqui, ó, tá? A falta tem aqui, ó, dois dias. A gente acabou farmando aí em quatro dias a gente farmou Cevagoff, o Nautilus e também a Epitaf. Tô montando a buildzinha da Epitaf também. Tá aqui, ó. Ó, tô criando uma buildzinha pra ela. Ainda tem que colocar algumas coisas aqui ainda. Achei mais uns dois mods e tal, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Mas depois eu trago um vídeo pra vocês. Você pode colocar mais forma nela? Ah, posso colocar. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Bom, tá aí, já acabei, já tem oito aqui, ó. Já, já dá pra colocar mais uma coisinha aqui, ó. Eu vou testar uns vídeos da nossa Epitaf. Ó, vou até colocar aqui, ó. Radiação. Radiação, pode ser legal. Em alguns momentos... Gasoso. Não, gasoso nem tanto. Explosão seria legal, né? Uma explosãozinha já tem ali. Um viral. Um viral, um viralzinho. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar isso aqui, vai. Ó, também daria um corrosivo, né? Mas eu acho que... Radiação. Gasoso. Radioativo. Corrosivo. Acho que... Gasoso também não. Radiação? Deixa a radiação por enquanto. Porque eu tô fazendo, vou fazer muito célula neta, né? Belezinha? Mas depois eu faço o teste, bonitinho aí. Tá? Então é o seguinte. A gente gastou na C6 de aço. A gente vai aproveitar... Vamos aqui na terra, ó. Aqui na terra. E vamos pegar... Aqui, ó. Vigilho de ferro. Tá? A gente vai pegar aqui 30 fragmentos de rivens. E trocar por 2 rivens. E também por cuva. Tá? Então, pra você ter esse somente de arconte, é fácil. Você vai matar inimigos exímios. Tem uma missãozinha onde você vai farmar a Jade, que é o elevador. Se não me engano é Urano Brutus. Tá? Urano Brutus lá tem uma missãozinha do elevador que você pega bastante somente de rivens. Ali tá... Se for farmar é lá, né? Ali a gente farmá bastante. Tá sem áudio. Será a música? Eu dei baixando. Não, não. Tá aqui, ó. Tá silêncio, né? Não, silêncio. Bom, a gente vai fazer o quê? Trocar nossos... Fragmentos de rivens. Tá vendo aqui, ó? Temos 2 rivens. E também temos cuvas. A gente vai trocar aqui, ó. Vamos comprar aqui. Certo? Meio um de pistola. Meio também um de... Rifle. Tá? E aqui pegamos mais rivens. Pega toda semana, tá, gente? Mesmo que você não use, pega pra que você... Uma hora vai usar. Ah, pra rodar rivens você... Hum... Porque tem hora que você quer pegar um riven legalzinho. Você quer dar uma rodadinha nele. Você gasta muito isso aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, antes de mais nada aqui, né? Aquela hora tá informando. Fragmentos de rivens. Deixa eu lembrar aqui. Urano brutus? É, aqui, ó. Urano brutus, tá? Essa missãozinha aqui. Saiu muito fragmentos de rivens. As curvas, você vai fazer o seguinte, ó. Digamos, ah, tem aqui um rivens que eu queria mexer nele pra dar rerum, tá? Vamos pegar aqui, ó. A gente veio aqui, ó. Temos aqui um rivens, né? Rivens, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Olha, deixa eu colocar o alifabético e por nome, tá? Digamos que você quer pegar... Ah, eu quero pegar um riven aqui, sei lá. Dessa riven aqui, ó. Da falco. Tá vendo aqui, ó? Qual que é o riven? Ó. Colosivo, duração de status e corpo. Ah, quero mudar. Tá vendo aqui, ó. Eu gasto curva. Vem aqui, dá uma modificação aqui, ó. Vou gastar curva. Ele dá um rerum, né? Ó, veio chance de status, dano elétrico. O que achou? Ficou bom? Ah. Eu posso escolher esse, manter ou esse aqui. Aí você vem confirmar, tá? E cada vez que você for dar uma rodadinha aqui, vai ficar mais claro. Ok, vai mudar de novo, ó. Beleza? Ó. Glacial, toxo e dano contra corpos. Glacial, toxo e dano contra corpos. Legal, né? Aqui tá dando menos oração de curva. Aqui tá dando menos, ó. Vou confirmar isso aqui, tá? Até chegar num level aqui que ele vai parar. Vai gastar 3.500 curva e não funciona mais, tá? E aqueles de que eu te falo de rivens, o que acontece, ó? É que não tem um espaço. Tem riven aqui, ó. Tá? Se eu pegar um riven, né? Coloco no nasal. E aí ele vai mostrar. Mate um bicho dando pirueta. E de ponta cabeça. Aí você pode usar o decotivador pra poder abrir o riven automaticamente, tá? Mas você tem que pôr esse riven aqui na certa ar. Não tem o que aqui é de zal? Eu põe numa zal. Não quer dizer que o riven, gente, vai vir da zal que você quer. Dá um exemplo. Ah, eu quero um riven de pistola. Certo? Ah, eu gosto. Eu queria ter muito do Alcocur. Não quer dizer que eu vou pegar esse riven, colocar no Alcocur, abrir o riven e vai vir do Alcocur. Não. Vai vir um riven de pistola, mas aleatório. Belezinha? É que não tem espaço, cara. Eu vou depois fazer um sorteio de rivens aí. Tá tudo lotado. Show? Bom, vamos passar agora aqui no dormitórios aqui, ó. Vamos vir aqui em... Pode ser aqui mesmo, ó. Tá? Aqui em Duviri tem o dormitórios. A gente vai trocar garra de patos. Lembrando que aqui, ó. Bem aqui você mata o boss de Duviri. Você vai tá formando 10 garra de patos. Normal. Se você fizer um percurso de aço, você gasta 15. Beleza? Eu confesso que eu faço meia horinha. Preciso fazer mais rápido. Porque no aço demora um pouquinho mais. E aqui tem um NPC chamado Acrytis. Ela troca os seus... Suas garra de patos. Por itens e também pelo culervo. Você vem aqui, ó. Tá? Quando o culervo aparecer lá, você vai... É por aqui que você monta. E é top. Personagem bom, viu? Vale a pena, tá? Vamos ver a mercadoria aqui nessa semana aqui. Temos um riven de rifle custando 15 garra de patos. E... E só, né? Adaptador pra arma secundária. Aqui o Tenshin vende, né? Não vale a pena pegar aqui, gente. Tá? Aí tem curva também. Mas é o que vale a pena aqui. Aqui é a forma, só que é o diagrama, tá vendo? Aqui não vale a pena. Cara, tá fraquinha as coisas aqui, viu? Só um riven se quiser. Ah, quero um riven de rifle. Você vai... Faz meia horinha ali. Sai, faz de novo. Vai ser farm aqui. Na outra semana tava legal. Essa semana aqui veio o riven. Então você tem aí... Bom, você tem três riven na disposição, né? Então você vê que... É, mais ou menos. Aí tem um pouco de endo. Com o nosso Tenshin. Rapaz, eu ainda tô pensando no Baro que veio semana passada. Barozinho. Eita. E essa jornada, hein? Que jornada curta. Rapaz, essa semana aqui foi meio decepcionante, não foi não? Porque é o seguinte, cara. O Baro veio horrível. O Baro veio... Veio a tragédia. A jornada, cara. Isso aqui, ó. Que a gente fez aqui, meu. Poxa, podia ter alguma coisa dentro, né? Foi se eu passei atrás do Cavati e conversar, mais nada. Podia ter tido alguma interação com alguma... Sei lá, uma missãozinha, né? Não veio nada, cara. Rapaz, que preguiça foi essa? Seguinte, né? Bom, antes de mais nada, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó. O seguinte. Eu tô montando uma vídeo da Gara. Nuke. Tá ficando top, né? Ainda não instalei aqui, ó. Quer ver, ó. Opa, aqui a Torid. Tá vendo aqui, ó. Eu não tenho ainda nada instalado com relação a parte de... Fragmento de Arconte. O que seria fragmento de Arconte? Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Dá um exemplo. Pra deixar ela. Eu uso bastante força na minha... Na minha Gara, né? Agora eu vou vir aqui, ó. Fragmento de Arconte, tá vendo? Eu não tenho instalado nada. Certo? Eu vou usar isso aqui, ó. É isso que eu vou pegar e colocar nela. Tá vendo aqui, ó. Onde eu farmo isso? Eu mostro pra vocês também, tá? Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Instalo. E eu acho que vou colocar força. Vamos colocar um de força primeiro, ó. Força e habilidade. Belezinha? E tem duração, hein? Vamos colocar força e habilidade. Sim. Talvez eu coloque duração. Mas eu vou fazer o que eu penso. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho mais quatro espaços. Tá? Como isso? Ó. Ó. Lembrando que você não gasta pra colocar. Agora, quer ver, ó. Que interessante. Digamos assim. Ah, Dan. Eu coloquei esse fragmento de Arconte no meu personagem. Não ficou bom. Posso tirar? Pode vir aqui, ó. Você pode vir. Clica de novo aqui. Ó. E você remove. Tá? Mas se você removeu, ele cega esse recurso. Belezinha? Só pra remover. Aí você pode colocar isso onde você quiser. Eu prefiro farmar bastante. E aí eu coloco no definitivo, tá? Mas se você quiser tirar depois, faz a pena. Tá? A nossa Gara. Por Senuk. Ela já é automaticamente muito forte. Tá? Então eu não preciso ter tanta força nela não. Porque a bicha. Ela usa muito a sua arma como... Né? Como dano. Mas eu faço vídeos separadinhos pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Já temos um fragmento também, ó. Que tá tudo vazio aqui, ó. Posso falar mais. Tá? Qualquer um pra dar mais força pra ela. Então eu vou ter minhas habilidades aqui, ó. Aqui não precisaria tanta força aqui, né? A bicha tá... Meu, é um monstro isso aqui. Esse é um monstro. Beleza? Tá. Vamos lá. Onde que farma fragmentos de Arconte, tá? Seguinte, né? Você vai ter que ter acesso a Sanctum. Belezinha? Só em Sanctum você vai poder fazer missõezinhas. Tá? E aqui a gente vai estar farmando aí. E vamos ver essa semana aqui. Aqui tem a opção de você ter a chance de farmar cinco. Umas missões normais. Aqui a gente chama missão normal com... E dá pra você comprar mais um por reputação. Só vem aqui, ó. Vixe. Ah, o presente. O sorteio. Ah, gente. Não é nada que você participe para os nossos sorteios. Só com as nossas lives, tá? A partir das 18 horas. Deixa eu pegar aqui o link pra vocês. A partir das 18 horas na Twitch. Tá? Só com a nossa Twitchzinha. A partir das 18 horas. Até as 11. Então tem sorteio. Só como funciona. Assiste a live e ganha umas moedas. Você participa do nosso sorteio. Beleza? E também, gente. Eu não estou respondendo mais as perguntas nos vídeos. Porque eu não tenho tempo mais. Estou trabalhando muito. Então o que tem aqui é mais pra jogar. Calma. Deixa eu pegar aqui. Então pode deixar... Deixa os comentários. O pessoalzinho também que está assistindo nossos vídeos. Puder responder pra o pessoal que tem dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, vem nas nossas lives. Tá? Ó, aqui eu vou trocar o quê? Eu vou falar com um pássaro louco aqui. Tá? Eu vou trocar... Opa, não é isso aqui não. Eu vou trocar aqui, ó. Em tesouros brilhantes. Ponto de reputação por um fragmento. Tá? Então eu vou vir pegar um aqui, ó. Peguei, comprei... Não tem mais. Não, acabou. É um por semana. Tá? Esse aqui é mais fácil de pegar. Aí pra você repor aqui, ó. Você vem aqui... Tá? Gasto minhas voca com o nosso... Lloyd. Olha lá. Troca voca com reputação de cáveas. Vou pegar esse aqui, ó. Vou te dar... 14 desse aqui. Não, tudo 10 desse aqui. O resto... Eu dou esse aqui pra você. Tá certo? Como eu tenho... Eu sou mais de 30 mais... Então só uma compra aqui é o suficiente pra poder preencher tudo, ó. Daí na missãozinha eu vou farmando. Aí assim... Dan, como que eu farmo o fragmento de Arconte? Aí vamos lá. Você tem aqui... Essa opção aqui. Embaixo. Certo? Que é o... Tagfer. Certo? Aqui, célula neta. A gente vai fazer a missão 5 vezes. Eu tenho 5 pulsos. Beleza? Se eu não tiver muito forte... Eu faço aqui e tenho a chance de vir 5 fragmentos de Arconte. Pode vir em formado em tal. Pode vir normal. Mas também pode vir os arcanos lendários. E também os adaptadores de arcano. Rapaz, eu tava esperando muito esse arcano. Quer ver, ó. O equipamento... Arsenal. Porque como essa gara é de... É uma gara nuke. Fica legal. Eu montei uma buildzinha da frágua. Então ela fica com 12x, cara. Isso dá uns milhões. Isso dá 40, 50, 100 milhões de dano. Porque isso aqui, ó. Olha lá. Ó, que interessante, ó. A morte por finalização fornecerá 6 de combo inicial no resto da missão. Aí você vai fazer um combo, né? O que seria a morte por finalização? Você joga uma habilidade no chão, junto dos inimigos e perto dos X. Tá? Pra isso, quer ver? Não vou poder fazer o equipamento, assim, na operador. Mas eu trago um vídeo de amanhã. Vou trazer um vídeozinho pra vocês amanhã. É, eu trago um vídeo de amanhã pra vocês. Com a gara completinha. Tá? E explicando sobre isso. Bom, aonde você farma mais restantes dos fragmentos? Tem ali. Tem a opçãozinha aqui, ó. Tem aqui o nosso... Nosso Loise. Tá? Aqui, aqui que a coisa ficou mais complicada. Aqui ele me dá a opção... Tá vendo que tá tudo vazio aqui, ó. Certo? Eu tenho que escolher um desses personagens. Larvos, Garuda e Naros. Teria que vir com o Naros. Aqui eu tenho... Ah, nossa. Olha as armas. Eita. Vai, tem a... Vixe. Ah, aí a louca. Né? Aí o... Ah, eu... Deixa eu ver aí a louca. Aí... Ou Laca. Aqui pode ser... Puxa, Zimos. Né? Ó. E aqui, cara... Pode ser a Cian, hein? Pode ser a Cian. Tá. Ó. Escudos morosos. Cada modificador pro pessoal considerar um ponto de pesquisa por não concluída. Atrás, recalhe os escudos. Possei Naros. Continua a habilidade e causará 50 dano a você. Naros. Construir não podendo ser utilizados e uso de referência pra ativar o modo operador porque... É bloqueado. O que eu vou fazer aqui, ó. Vamo lá. Pra ativar isso aqui, é que equipamentos vão pegar nosso... Vamo pegar nosso... Inaros. Pra ativar isso aqui tudo. Vem aqui, pega o Inaros. Cadê? Inaros. Meu amigo Inaros. Poderoso Inaros. Puro ódio, né? Né? Inaros. Aqui ele pediu a nossa... Aí. A louca. A Zimos. Aqui acho que foi, né? Que pediu. A Zimos. A Zimos. Só pra ter uma ideia aqui. Depois eu posso mudar, tá? E aqui a Cian, né? Acho que foi Cian. Cian. Aqui, ó. Tá? Beleza? Acho que foi isso aqui. Esse que é a conjuração que eu tenho que fazer aqui, ó. Agora se eu vim falar com ele aqui. Com o nosso... Olha lá, tá vendo? Já aprendi tudo que ele queria. Escolhi um dos personagens. Belezinha. Certo? Depois eu monto a build. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou ativar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O operador eu vou usar. O que acontece? Eu consigo... Mesmo o Inaros com bastante vida, né? E eu consigo... Se eu for apertar, eu consigo sair com o operador e voltar. Aqui, gente. Eu vou usar... Gastar dois pulsos. Tá vendo que tem cinco? Vou desbloquear. Certo? Desbloquei. Aqui eu só tenho mais três pulsos. Vou fazer essa missãozinha aqui. E essa missãozinha aqui, ó. Cada vez que eu coloquei alguma coisa ali, ó. Ele vai amarra o que foi crescendo. Tá vendo? Aí até aqui, ó. Não precisa preencher isso aqui, não. Tá vendo aqui, ó. O vosso não precisa. Tá? Vem pra cá. Tá? Então eu tenho a chance de vir cinco coisas no baú. Tem cinco, tá? Pode vir cinco fragmentos de Arcontes? Pode vir. Já aconteceu isso comigo. Tá? Deixa eu sair um pouquinho daqui, ó. Aí eu tenho cinco missões aqui em cima. E ali... Opa. Aí aqui embaixo, né. Vai sobrar mais três pontos. E eu faço aqui, ó. Os nossos três pontinhos aqui. Show? Beleza? Então eu tenho aqui, ó. Essas missõezinhas aqui. Então eu tenho cinco missões lá em cima. E, assim, uma missão, né. Uma missão lá em cima pode vir cinco. E aqui tem mais três, certo? Cinco, seis, sete, oito. Mas também tem mais outra missão, né. Fora isso, né. Tem oito. E agora é o seguinte. Vou navegar a samba aqui, ó. Ahn... Você dá pra sair aqui? Não dá. Sai de sangue tudo. E aí tem a caçada de Arcontes que também é uma semana. Então tem a chance, né. Tem a chance. De você conseguir nove fragmentos de Arcontes. Que é aqui, ó. Que aí a gente fecha a semana aqui, ó. Geralmente, o que eu faço? Tô vendo aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. A chance de 80% de vir pra uma dintal. Que aqui nessa caçadinha eu vou fazer o quê? Espionagem. Vou fazer sozinho. Né. Vou fazer com a Ivara. Escavação. E matar a Corujinha aqui. Belezinha? E aí eu tenho a chance de vir pra uma dintal 80%. O que acontece? Aqui, cada semana que você não consegue farmar ele em tal. Que sim, ele fragmenta bem normal. O tal ele é mais forte. Beleza? Quer ver a diferença aqui, ó. Aí essa chance... Isso aqui vai aumentando 20% em 20%. Tá? Aí até uma hora que ele vai... Não veio em 80%, cara. Você não vê essa semana aqui. É triste. Quer ver? Vamos ver quanto que é ele normalzinho. E eu coloquei aqui no nosso cenário. Quer ver? Acho que coloquei tudo nisso aqui, ó. Olha o nosso cenário. Amadura, 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 amadura. Eu coloquei amadura. Se eu fosse colocar esse aqui, ó. Daria 225 de armadura. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. Presta atenção aqui, ó. Olha lá. Tem 225 de vida, né. Cavalho de escudo. Aí esse aqui, ó. Tá me dando quanto aqui, ó. Me dando 150 de armadura. E o de baixo. 225. Não precisa. Tá? Eu coloquei aqui. Porque eu procuro... Eu procuro aqui, ó. Tá vendo? Pode ver que eu tenho menos do vermelho. Tá vendo? Aí eu vou gastar mais isso aqui, ó. Até ver se eu faço a junção. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho muito. Posso até fazer um verde, né, cara. Eu tenho bastante, cara, do... Desses aqui, ó. O verde é um pouco na sarim, hein. Quer ver? Eu posso vir aqui, ó. Ó, juntar. Vou colocar um desse aqui e um amarelo. E faço em fundir, ó. Certo? Confirmar, confirmar. Quer ver, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Confirmar. Vamos fazer mais um. Eu tenho dois, né. Deixa eu fazer mais um aqui, ó. Vamos colocar um amarelo. E o azul. Opa. Essa aqui não. É, tá certo, tá certo. Vou confirmar. Confirmar. Certo? Acho que são três. Tem três aqui, né. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Ó, também poderia fazer... Eu quis fazer, ó. Podia fazer isso aqui também, ó. Ó. Podia vir aqui, ó. Pegar desse, ó. Três desse e fazer um formato dental. Ah, eu tenho uma dó de gastar trêsinho. Eu fui desesperar a sorte, vim. Tá, eu fico fazer aqui. Vamos fazer de novo um azul. E aqui eu vou pegar de novo um amarelo. Fundir aqui e confirmar. Certo? Ó, fiz mais um, ó. Tenho quatro aqui. O que acontece? Esses aqui, gente. Esses aqui, tá? Laranja. O... Esmeralda aqui, né. Verde. O roxo. Não tem como você farmar. Só dá pra formar isso aqui, tá? Só isso aqui. Aqui só fundindo por cores. Belezinha? Ó, digamos assim. Ah, Danco. Eu quero colocar na sarinha. Vamos dar uma olhadinha? Colocar na sarinha? Até você acompanhar bem o custo. Porque pra tirar, tá? Ele gasta. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar a minha sarinha. Vou pegar a sarinha, ó. Eu vejo assim, né? Porque é com toxina, né? Vamos pegar a nossa sarinha, sarinha, sarinha. Poxa, personagem bom, hein? Vamos lá. Vamos ver como... Ó, minha sarinha, tá vendo? Olha, coloquei dano crítico, dano crítico. Coloquei bastante, hein? Ah, dano crítico na Copacor. Vamos ver lá. Eu acho que vou tirar vermelho. Viu? Tô faltando vermelho pra mim? Ah, digamos assim, ó. Ah, Danco. Eu não gostei do vermelho nela. Né? É o vermelho aqui, ó. Tá? Desarudando Copacor. Posso tirar? Posso. Clica aqui, ó. Vou remover, ó. Remover? Pode ver, ó. Tô com quanto? Trinta, tá vendo? Vou remover de novo, ó. Remover, sim. Eu não perco, tá vendo? Vou fazer trinta e um. Eu posso utilizar, mas... O que acontece aqui agora? Quer ver? Uma coisa? Eu tenho que alimentar ele, ó. Se ele não gastou recurso, sempre ele gastou a billing. Eu venho aqui, ó. Vou tomar aqui. Como esse aí? Esse aí, tá? Tá gordinho? Tá bom? É que eu vou usar mesmo aqui. Alimentar ele. Tá? Toma aí. Certo? Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar verde de novo? Vamos colocar verde. Vamos lá. Vamos colocar. Ó. Aumenta o dano de efeitos status tóxico. Porque esse aqui, ó. Ó. Vamos fazer a diferença aqui, ó. Ó lá. Esse aqui que eu coloquei, aumentará o dano de efeitos status tóxico. Tá vendo aqui, ó. Ó lá. Esse aqui também que eu coloquei. É. Aumentará o dano de efeitos status tóxico. Se eu colocar diferente, deixa eu ver se eu posso colocar aqui, ó. Força 10 de dano da habilidade contra inimigos afetados pelo efeito status corrosivo. Pode ser também? Corrosivo? A relíquia da onda. Aumentará o dano de efeitos status tóxico. Força 2 de vida para cada vez que inimigos sofrerem dano de... Olha só. Força 2 de vida para cada vez que os inimigos receberem o dano. Deu um efeito status tóxico. Pode... Vamos brincar com isso aqui, né? Regênio de vida? É. Vamos pôr aqui. Faz o tiro, tá, gente? Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos receber vida aqui, ó. Ó lá. Vou deixar 2 de vida. Tá, isso aqui poderia sair diferente, né? Mas só para poder brincar no santuário. Só para você ver, tá vendo? Se eu não gostei dessa aqui, eu posso vir aqui e retirar de novo, entendeu? Eu tenho 2 verde. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o amarelinho para os óbios de energia. Tá vendo ali, ó? Óbios de energia dá mais energia. Falou, gente? Então isso que é uma maneira de você estar brincando aí. Mas faz isso com moderação porque é o seguinte. Gasta recursos para tirar. Para colocar, eu não gastei recursos. Pode vir aqui, ó. Se eu colocar alimentar o bocão. Eu não gastei recursos. Aí diga, Ah, Dan, eu não gostei do que eu fiz essa combinação. Posso tirar? Posso tirar. Mas lembra que você vai gastar recursos para poder repor aqui. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigadão por ficar até aqui. Deixa o like no vídeo no vídeo. E lembrando que temos lives aí de segunda a sexta. E tem sorteio, tem dúvida. E valeu por ficar até o finalzinho do vídeo aqui. Nem todo mundo fica até o finalzinho, né? E deixa o like. Até mais. Valeu. Tchau. Ah, por isso aqui, ó. Antes de fechar, antes de fechar que você está aqui, ó. Fortalecimento. Tá vendo aqui, ó. Veio também o Ash e veio também a Valkyrie, tá? Aí você pode... Para poder ter... Isso, eu teria que... Em vez de eu sentar na cadeira com a Sarin, eu poderia vir sentar aqui com a Valkyrie ou com a Voruna ou com o Ash. Mas aí cada pessoa está com um personagem. Não dá sete dias. Gasta recursos também, tá, gente? Mas aí depois você vai vir aqui e alimenta o bocão. Deixa o like no vídeo. Até mais. Muita coisa, meu filho, né? Até mais. Tchau.